Esquenta Jovem Pan Tamo junto, tá começando o Esquenta Jovem Pan Um dia muito especial Dia das nossas mamães Dia das mães Um beijo pra todas as mamães Especial pra minha mamãe, Maria Clara Um beijo pra você E vocês, Pímpulo? Ela que é responsável por isso, é? Ela que é responsável por toda essa beleza Muito obrigado pelo que a senhora fez pela gente, hein, Dona Maria Clara Você não quer mandar um beijo pra sua mãe? Melhor, né, Espímpulo? Não é fácil carregar essa mala É brincadeira Um beijo pra todas as mamães que acompanham a programação da Jovem Pan Saúde pra todas Um momento de pandemia E o Esquenta está no ar Pra tentar, pelo menos, alegrar um pouco o seu domingo Em meio a tantas notícias ruins nesses últimos dias, né, Pavara? Manda um beijo pra sua mamãe Ela é beijada todos os dias Ah, isso é bom demais É bom demais E hoje o homenageado do Esquenta Será o elegante O charmoso Não parece nem argentino Tá mais pra italiano Hernan Crespo Professor do Tricolor do Morumbi Beijado Pela torcida do São Paulo Ah, pelo Nilson Cesar também Que acha ele maravilhoso Tá começando Vai nessa que tá começando o Esquenta Jovem Pan Esquenta Jovem Pan Agora eu tenho uma coisa muito importante Pra perguntar pro pessoal que está nos assistindo Vocês já fizeram a assinatura do Pancadão de Prêmios da Pan Vocês não podem ficar fora dessa, né? Não é sempre que você paga só 66 centavos por dia Pra concorrer a mais de 1.200 prêmios E tem muita coisa bacana Até BMW X1 Sabia, Favara? Além da BMW Tem mais um Volkswagen Nibus E mais alguns Virtus Todo final de semana tem um carro zerinho te esperando E é muito rápido e fácil fazer a assinatura É só acessar, ó Pancadão.com.br Clicar em Assine Já E colocar os seus dados E pronto Finito, Espímpulo É muito fácil, né? Tá vendo, galera? Não vacila, não São 61 prêmios toda semana 244 por mês É muita chance pra ganhar, Favara Lembrando que tem sorteio toda quarta e todo sábado Pela Loteria Federal E depois você já pode conferir Os nomes dos ganhadores lá no site mesmo, hein? Então não perca tempo não, hein? Corre lá Faça a sua assinatura E você vai concorrer a BMW X1 E mais de 1.200 prêmios Esquenta, Jovem Pan Espímpulo, antes de assumir o São Paulo Futebol Clube O professor Crespo era treinador do Defensa e Justiça Justiça Aqui no São Paulo É, aqui no São Paulo ele tá passando essa imagem de um cara mais calmo, né? Elegante, classudo O jogador era encarnido Encarnido Mas quando comandava o Defensa e Justiça Não era bem por aí, não Ele perdia a linha Será que essa linha do São Paulo vai durar muito tempo? Espímpulo, é sempre assim, né? É, o Abel conversou calminho Depois conversou Não, ele é um cara diferente É um outro perfil, né? É outro perfil O Abel também é um cara bacana Mas tá muito chato reclamando demais, né? Reclamão, reclamão Como o São Paulo tá ganhando só Talvez o Crespo não tenha saído da casca ainda Nesse jeito reclamão, vai? Enfim, se pisarem no calo dele Ele pode se transformar, né? Fausto Lavar Mas vamos voltar um pouquinho no tempo E recapitular aqui como foi a chegada do Crespo Como foi a apresentação do treinador O material que o São Paulo usou pra detalhar a chegada do gringo E apresentá-lo à torcida do São Paulo Futebol Clube Teve vídeo e tudo, enfim Sempre é uma festa quando chega alguém de fora E com toda a pompa, né? Crespo chegando ao São Paulo E ele fala o porquê de escolher o tricolor do Bonambi Hernan Crespo Fala pro Esquenta, jovem pan E por que São Paulo? E por que? Porque São Paulo é um clube grande E são esses clubes que não tem que pensar demasiado Quando te propõem de ser parte de um equipe tão grande como São Paulo Então, para mim a eleição foi muito fácil E o São Paulo formou um time cascudo, hein? Formou um time campeão O Muricy Ramalho Não, um time com espírito de campeão Com profissionais que conquistaram muitas coisas Exemplo, o Muricy Ramalho Eu estava acompanhando uma live dele com o Nilson Cesar Ele falou a respeito disso Já falou a respeito do Crespo Muito legal Está seguindo a receita E ele está falando isso toda hora Quando perguntado, ele responde O cara está fazendo o que faz no treino acontecer dentro de campo É que o que eu vejo no treinamento, eu estou vendo no jogo Isso é importante, entendeu? Ele tem uma importância muito grande para nós, né? Pode até não ter resultado E é claro que foi surpresa Porque pouco tempo de trabalho, né? Muito pouco tempo de trabalho E tendo os resultados assim Agora, tem uma coisa também que chama a atenção Que é muito importante, né? A pessoa, né? Além de se trazer um treinador Nós trouxemos um caráter também Nós também fizemos muitas perguntas Não, claro que para ele não Mas para muitos amigos do Crespo Quisemos saber como é que ele era como pessoa Então isso está ajudando também demais aqui no CT Não só ele, a sua comissão técnica também É muito competente, né? E o ambiente nosso aqui é muito bom Tem brasileiro bom Tem brasileiro ruim Tem estrangeiro bom Tem estrangeiro ruim Quem fica pegando o passaporte do cara Para taxar se ele é competente ou incompetente Eu também não concordo Eu prefiro ver resultado O Joel Santana já não pensa muito assim Ele, que também tem que ser respeitado Pela história que ele fez no futebol Ele é muito tiradinho aí de sarro, né? Pegam muito no pé dele Por causa da prancheta e tal E também tem que respeitar o método Dessas pessoas trabalhar Um pode usar um tablet O outro pode usar a caneta na meia O outro pode usar a caneta atrás da orelha Cada um tem o seu jeito Desde que dê resultado O Joel deu uma declaração polêmica aí, né? Recentemente Dizendo que muitos brasileiros Babam o ovo só pelo fato do cara ser gringo Vamos acompanhar? Nós brasileiros, nós temos mania de sempre achar Nós sempre por baixo Menos, nunca mais, pô Então o que que acontece? Está essa doença aí, né? É uma doença técnico gringo no Brasil? Espanhol Argentino Português O outro aqui tem um auxiliar francês O cara esquece Que nós somos ainda campeões do mundo Como a gente fomos Como nós éramos do nosso jeito Márcio Espírculo O resumo da ópera é o seguinte O Crespo até o momento Está fazendo um grande trabalho Mas não ganhou nada aqui O que me preocupa É como nosso amigo Daniel Leão A gente chega na redação Torcedor igual o Leão É um perigo A gente chega na redação Leão fala Já ganhou o Libertadores Vai ganhar o Mundial Calma 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 torcedor São Paulino Um paulista Na minha opinião Campeonato paulista Seria importante Para tirar o peso Peso, né? Das costas do São Paulo O torcedor está precisando Do título Ganhando o paulista Vocês já Quer dizer Os torcedores do São Paulo Já vão ficar felizes Né, Favara? Tem setenta que você também Ficará, Márcio Espímpulo Mas A torcida do Flamengo Que está ali Só se divertindo Faz tempo, hein? E os caras estão jogando muito Os caras sim Entram como grande favorito Em qualquer competição Tiraram uma casquinha Da torcida tricolor Qual é o time Que ilude mais No Brasil? Eu digo É o São Paulo Fechou, Márcio Espímpulo No fim de papo Os caras estão ganhando tudo E tem que ir É lógico Tirar uma onda Está ganhando Espímpulo Hoje tem a última rodada Do campeonato paulista Vamos ver o que vai acontecer Cobertura completa aqui Da Jovem Pan Exatamente E fim de papo Então Um excepcional Dia das Mães Para todas as mamães Aproveite a sua mãe Para valer Aproveite, gente A gente sabe Que teve muita mamãe Que perdeu Seus filhos nessa pandemia Filho que perdeu a mamãe E muitos filhos Que perderam as mamães Então Aproveite de verdade Cada dia Cada segundo Ao lado dessas mulheres Fantásticas Diga tudo O que você Tem a dizer Em vida E aproveite E aproveite Cada segundo Aproveite Quer uma dica Para curtir E dar um presentaço Para ela A Jovem Pan A Rádio que virou TV Acompanhe o Domingão E curta ao lado da mamãe Com a imagem da Jovem Pan O som da Jovem Pan E a melhor cobertura Do campeonato paulista Tchau Aquele abraço Tamo junto Valeu galera Tchau Grande domingo a todos E fique na Jovem Pan Love Horror Love Horror do Brasil Del mundo Tchau Valeu Esquenta Jovem Pan Tchau 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 Tchau